Um, dois, três, três. A palma da minha mão A palma da minha mão Tem os dedos, tem as linhas Que a minha seca no caminho Procurando alcançar A palma é de nobre Tem a palma dança A palma é de esperança Que a minha seca no caminho Que o amor passa a mim Meu Deus Com a minha seca no caminho Canta, canta, canta As linhas A palma é de esperança A palma da minha mão Tem os dedos, tem os dedos 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 Quero ver você Eu quero ver você É o pai do coração Teu alegre coração É triste como o campeão É que faz o que vem do inteiro É forte como o peão É todo o seu, é todo o amor É de espanteio É que é o que, é que é o que povo É Jesus Cristo É o meu peão, é paz pra mim Eu amo Eu amo Anda, canta, passarinho Anda, me rir Na porta da minha mão Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero ir para de coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero parar do coração Quando a água passa a mim Eu tenho a palma da minha mão Eu quero ver você voando Eu quero ouvir você cantando Quero parar do coração Quero ver o estremoando Eu quero ouvir você cantando Quero parar do coração Quero parar do coração É triste como o meu bem É fácil o que tem que ver É forte como o meu bem É todo o seu, é todo o amor É mesmo a ver o que eu quero É tão de pouco a gestos triste É grande e não passa a mim Eu vou voar A água passa a mim Eu tenho a palma da minha mão Eu quero ver você voando Eu quero ouvir você cantando Eu quero paz do coração Eu quero ver você Eu quero ouvir você Eu quero paz do coração Eu quero paz do coração Eu quero paz do coração Eu quero paz do coração